A terra passará O teu amor não mudará Por tua graça, pedra angular Voltou a respirar Quem morto parecia estar A escuridão não prevalecerá Tudo que és, respondemos a ti com amor A ti cantamos Jesus te amamos Como te amamos Te adoramos De coração Tua esperança das O ófão achou Um lar O que era perdido Se encontra em ti Tu ergas o nosso olhar Nos fortalecerás Regenerá-nos Pela tua cruz Por tudo que és, respondemos A ti com amor A ti cantamos Jesus te amamos Como te amamos Te adoramos Te adoramos De coração Jesus te amamos Como te amamos Te adoramos de coração Nosso afeto e devoção Rendemos aos Teus pés, Jesus Nosso afeto e devoção Rendemos aos Teus pés, Jesus Nosso afeto e devoção Rendemos aos Teus pés, Jesus Nosso afeto e devoção Rendemos aos Teus pés, Jesus Te adoramos, como Te adoramos Te adoramos, como Te adoramos Te adoramos, de coração Rendemos aos Teus pés, Jesus Amém? 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 Amém?